Oi gente, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje eu vou testar truques de maquiagem lá no TikTok Eu escolhi algumas aqui que viralizaram lá no TikTok, né? Então eu vou tentar fazer aqui e vamos ver se vai dar bom Mas antes de começar, já deixa o like no vídeo, gente, pra me ajudar, deixa o like e se inscreve aí no canal, tá bom? E me siga lá no Instagram e no TikTok também, que eu tô postando bastante conteúdo lá, tá bom? Então vamos começar, deixa eu tirar aqui meu óculos, gostaram, gente, do meu óculos novo? Deixa eu tirar ele aqui, muito lindo, né, meu óculos novo? Vou colocar aqui a minha tiarinha de oncinha pra gente começar Eu não sei se eu tô muito branca aí no vídeo, gente, porque até hoje eu não consegui arrumar uma iluminação ideal pro vídeo Porque a ring light que tava aqui no meio, ela não tá muito boa, tá ruim? Não tá muito boa Aí eu colocava uma ring light aqui no meio, a softbox aqui e uma outra ring light aqui Aí tem que ficar mudando, né? Toda hora de lugar E agora só tá uma ring light de lâmpada e uma softbox Aqui na câmera do meu celular eu tô muito branca, não sei como vai ficar no vídeo, não sei, gente Então vamos começar Vou hidratar minha pele primeiro com o creminho da Nivea, que eu uso sempre Que ainda não acabou Vou hidratar essa pele É muito importante, gente, hidratar a pele De hidratar Vou passar um pouquinho de primer também Pra ajudar, né? Um pouquinho de primer aqui nos poros E eu vou fazer primeiro essa preparação de pele que esse gringo fez Que é bem diferente, bem diferente Eu não tenho corretivo em pastinha, né? Então vou usar esse líquido aqui mesmo Eu não sei se eu passo direto no rosto ou passo no pincel Vou tentar fazer igual ele fez Eu vou passar no pincel Deixa eu olhar aqui no espelho Vamos ver Faz assim, né? Deixa eu passar um pouquinho aqui 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 Será que é isso, gente? Será que é assim? Será que isso vai dar certo? Meu Deus Olha isso Gente Meu Deus do céu Que isso E também aqui, ó Tem que passar aqui também, ó Aqui assim E agora E agora Vamos passar a base, né? Vou usar essa base aqui da Alvon Que eu gosto muito Vou colocar aqui no pincel Ai, gente Tô com medo Estou com medo Passa aqui Aqui Na testa Aqui na testa Tudo bem Já passei a base Já passei a base E agora Vamos passar o corretivo Claro, né? Um corretivo mais claro Para iluminação Vou usar esse aqui da Tracta Passa bastante corretivo aqui assim, ó Aqui Sim Aqui Aqui Tem que andar nesse lado Gente, acho que não vai dar um pincelho assim não, hein? Ele passa aqui também, ó Se não me engano Acho que ele passa aqui, ó Aqui também E um seis vezes Se quiser que vai dar certo Aqui no nariz também Nariz Aqui na testa também Passa um pouquinho Agora para esfumar isso tudo, gente Eu vou esfumar, então, primeiro A parte escura, né? A esponjinha Gente, isso vai dar certo Vamos ver já como deu Vou esfumar isso Porque o corretivo já secou, gente Ai, meu Deus Tá um pouquinho difícil de esfumar Tá um pouquinho difícil Vou pegar outra esponjinha E esfumar essa parte mais clara Vamos ver se vai dar certo Melhor esse aqui Porque tá muito escuro Tá muito escuro Depois de muito tempo esfumando isso daqui Eu acho que ficou bom Não sei, gente Não sei se tá muito bom E beleza Ficou, ó Uma bosta Tá estranho Tá muito marcado aqui, ó Não sei, gente Não sei Vamos continuar, né? Vamos continuar o vídeo E eu vou fazer aqui Eu vou fazer aqui minha sobrancelha rapidinho Pra adiantar o vídeo, né? Vou usar essa pastinha aqui da Mahave É a primeira vez que eu tô usando água, gente Já fiz a sobrancelha Eu nunca consigo fazer uma sobrancelha igual a outra, né? Então vai ficar assim mesmo Eu vou terminar de fazer a pele, né? Vou passar um blush, um inundador, vou selar a pele E vamos continuar Vou usar um blushzinho aqui E eu não sei que blush eu vou usar Não sei se eu uso mais coral ou mais rosado Ah, gente, não sei Eu vou no rosadinho mesmo Vou usar esse aqui da Max Love Esse blushzinho aqui Passar um pouquinho de blush Não vou passar muito, não Eu não gosto muito de blush rosado Eu gosto de mais coralzinho Vou passar só um pouquinho, gente Não gosto de blush chinelado, não Já passei o blush, né? Então agora vou passar um iluminador Vou usar um iluminador Mas é um rose gold Essa paletinha aqui, ó Da Uni Makeup Essa paletinha aqui, gente Não sei se dá pra ver Vai esse rose gold aqui Passar um pouquinho só Ele é muito forte, gente Passar um pouquinho só Só pra dar uma Você lá pede com o pozinho da Playboy Que eu uso sempre, né? Eu não tenho passado muito Eu não tenho passado muito pó Pra selar assim, não Pra, tipo, fazer um bake, não Eu já passo aqui, ó E já tiro Vou pegar o pincel aqui Vou tirar o pincel aqui E agora eu vou testar o truque da colher Pra fazer o cutie crazy, né? Vou tentar, gente Não sei se vai dar certo isso não O que é o que Olha o tamanho da colher No meu olho Eu vou tentar Gente, a colher é muito grande Como vai dar certo isso, gente? Será que vai dar certo? Vamos ver Cadê? 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 Deixa eu ver isso de perto, gente Ficou estranho demais Ficou muito estranho, gente Ai, meu Deus Ficou muito estranho isso Ai, gente Vou ajeitar isso, gente Eu tenho que dar um jeito de ajeitar isso aqui Acho que vou ter que pegar um pouquinho de corretivo Pra ajeitar isso aqui Gente, olha isso Não sei se dá pra ver de perto, olha Vou passar aqui o corretivo Primeiro eu vou passar aqui assim Deixa eu pegar o espelho aqui, gente Porque senão não enxerga Vamos ver Vou passar aqui, ó Gente, não tem pincel pra poder arrumar isso aqui Vou passar mais um pouquinho de sombra aqui, ó Deixa eu ver se arruma isso aqui Tá muito estranho Vou passar assim pra fora Vamos ver se arruma, né? Tá muito estranho isso, gente Ficou assim, gente Então não gostei muito, não Não gostei Não sei se dá pra ver na câmera Tá estranho, né? Agora vamos testar esse truque do cílios postiços, né? Vou passar a primeira colinha aqui no cílios Pra deixar já aqui pronta Pra usar, né? Primeiro tem que puxar um risquinho aqui Deixa eu até pegar o espelho mais perto aqui Pra poder eu ver Tem que fazer um risquinho Aqui assim Depois puxar E agora tem que colar os cílios aqui em cima Assim, ó Será que é isso mesmo, gente? Agora tem que preencher, né? Preencher essa parte aqui, ó Tem que pintar, né? E eu vou fazer agora no outro olho E já volto pra gente continuar Não sei se tá ficando muito bom, gente Porque meu olho é pequenininho A pálpebra é caída Né? Então não sei se tá ficando bom, gente Não sei Vamos ver como vai ficar o resultado final Então já volto Gente, olha só como que tá Esse olho aqui Tá horrível Horrível Olha só, meu Deus Tá um de um jeito O outro do outro De outro jeito Nada a ver, gente Deu tudo errado Deu tudo errado Não aprovo Não aprovo, gente Não aprovo Isso me irrita Isso me deixa nervoso E o próximo, gente É o da boca, né? Que aí é esse daí Gente, é bem polêmico isso daí, né? É mesmo, é? Eu acho que vou ficar com uma boca de palhaço Mas vamos tentar Eu só tenho esse lápis aqui Só tenho esse lápis Eu ia fazer com batom Mas aí dá mais trabalho, né? Não sei se ia dar certo Não sei que batom ia combinar Vou usar esse lápis aqui mesmo E vamos tentar fazer, né? Vamos lá Então tem que fechar a boquinha E desenhar, né? É bicha É bicha É bicha É bicha É bicha É bicha Olha isso, gente Meu Deus do céu Gente, olha isso Gente, olha isso Tá só que tem aqui em cima Meu Deus do céu Meu Deus do céu Gente, olha isso Olha isso Meu Deus do céu Parece que eu coloquei quilos de preenchimento na boca Togou uma palhaça Meu Deus do céu Que vergonha que eu estou desse vídeo Olha isso E é esse o vídeo de hoje, gente Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de deixar o like no vídeo E se inscrever no canal, tá bom? E me sigam lá no TikTok e no Instagram também, tá bom? Então é isso, gente Até o próximo vídeo Beijos Ai, vou tirar isso aqui logo Pelo amor de Deus Não dá Que isso Vou tirar isso aqui Que Tá ridículo Vou mostrar pro meu marido isso, gente Peraí Peraí Já volto Amor Isso aqui O que você acha? Amor Boca de boqueteira do caralho 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 O que é isso? Linda, olha Caralho 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 Estou Mentira Caralho Caralho Está gravando? Estou Caralho Caralho, meu irmão Aí Pode zoar Meu Deus É pra zoar mesmo Eu tô zoando Gente Igual a blogueirinha faz Caralho 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 Está na convulsão Caralho 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 Horrível isso Vou tirar isso Não aguento Tchau, gente Tchau, gente Tchau Tchau, gente Vou tirar isso aqui Tchau 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 Tchau